salve salve toda rapaziada da pipa que tem assistido nossos vídeos brigadão pela sua companhia né tá assistindo essa leva de brite de 70 que a gente está trazendo para rapaziada espero que vocês estão anotando aí que eles estejam anotando essas medidas tá trouxemos brite duro brite mole brite com a bunda grande com a rabeta grande né brite com a caixa grande e hoje a gente vai trazer um brite menorzinho tá galera mas antes eu quero mandar um alô aí para rapaziada que deixou um comentário aí no último vídeo tá vai lembrar de vocês agora galera obrigado pelos comentários um abraço aí com o Luiz Silva com o Jonival Grau e Pipas Jonivaldo Fábio dos Santos Leonardo Pereira Reinaldo Leone Silvio de Souza Kiko Pipas rk11 Alan Ventura Yuri Duarte Anderson Costa Denis Luiz Marco Celano Vinícius Pipas Alexandro Lima e o Pedro Lucas obrigado tá galera pelos comentários e se você não é inscrito no nosso canal não deixe de participar dessa grande família tá a gente já agradece a vocês pela força galera no vídeo de hoje eu vou trazer esse mini brite aqui é um modelinho pequeno de 70 tá em 70 caravadinho na central é acredito que é por ser bem estreito acho que o menor brite que eu tenho tá eu sei da morte essa medida é um pião bom de soltar levinho eu fiz ele com um dois zero um oito tá então vamos lá a bunda da pipa galera ela tem 28 a caixa central ela tem 25 e dá o bico também aí para galera 17 superior do britezinho tem 52 e a inferior tem 50 tá eu vou preparar e vou jogar para o alto e vamos ver esse britezinho com esse papel de cruz que ó é muito antigo porém nunca vai perder a beleza dele tá galera vamos para o alto E aí 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 Obrigado. 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 Obrigado.